Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de um botox capilar nessa cliente. Ela é minha cliente e ela faz selagem já comigo há um tempo. Ela tá querendo retocar a selagem, porém a raiz dela tá muito pequena, né? Porque se vocês não sabem, a selagem que eu uso aqui no meu salão, ela não sai, tá? Eu prancho com produto que vocês já sabem, né? O alisamento fica definitivo, ela não sai. Então só a raiz da cliente que começa a crescer natural. E aí se o cabelo não tiver com crescimento bom, não tiver com a raiz grande o suficiente, eu não gosto de retocar. Porque estando muito pequeno, muito pequeno não dá muito certo, tá? Aí eu vim fazendo um botox no cabelo dela. O botox que eu vou usar é o da MyFuse, o MyTox, que vocês já conhecem, porque eu já estou usando demais esses produtos aqui. E aí eu tô usando ele porque ele me promove alisamento, então eu consigo tratar e alisar a raiz dela, porém ele sai antes que a selagem, né? Que eu fiz nela, ele vai sair e aí quando ele sair a raiz já vai estar com um tamanho legal. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que que ele sai? Porque eu não prancho com o produto, viu? A marca pede que pranche com o produto e eu não prancho. Eu vou começar lavando com o passo 1, que é o shampoo. Esse shampoo é o shampoo da Progressiva, mas eu lavo com ele e dá super certo. Você também pode usar aí, vai dar legal, tudo ok, tá? Eu lavo com o shampoo. Ele é um shampoo anti-resíduo, tá? Não tem problema, pode lavar. Ele tem um cheirinho incrível, muito bom o cheiro desse shampoo. E aí eu venho lavando com ele. Depois que eu lavo todo o cabelo, eu quero que vocês prestem atenção nisso. A primeira, é o primeiro passo e é um dos passos mais importantes. É a hora da lavagem. Lave bem, tire toda a sujeira que tiver no cabelo, todo resíduo de outros produtos. Às vezes a cliente finaliza, coloca alguma coisa no cabelo, você tem que tirar tudo, tá? Lava bem direitinho. E aí, olha só como é que eu lavo. Eu começo aplicando o shampoo, eu deposito, depois eu saio massageando pra poder fazer a limpeza do couro cabeludo. Não deposita shampoo no comprimento nem nas pontas. Você limpa o comprimento e pontas com a espuma que você tira da raiz, tá? Olhem só, eu boto o produto na mão e venho depositando na raiz e aí você vai massageando pra que esse produto venha só fazendo a espuma e você vem limpando o comprimento em pontas. Memorizem isso, não passem shampoo. Só se você for fazer uma progressiva em todo o cabelo, mas ainda assim não tem necessidade de depositar nas pontas. Só a espuma já vai abrir essa cutícula, tá? Não façam isso de jeito nenhum, porque aí você abre a cutícula do cabelo, não fecha e aí ele fica cheio de pontas duplas, então não é interessante. Não precisa lavar ao ponto de deixar aí, é... Tempo agindo, vocês sabem que eu gosto de deixar o shampoo agindo um pouquinho. Eu lavo somente até onde eu vejo que ficou bem limpinho e pronto, já tá de bom tamanho. E aí eu venho tirando toda a espuma do cabelo, vou lavar só com o shampoo mesmo pra depois vir aplicando o produto. Quando eu tirar todo o shampoo, eu não vou secar com o calor do secador, não vou pré-secar esse cabelo. Pra fazer o Botox, eu só tiro a umidade na toalha. Eu vou tirar toda a umidade na toalha e vou vir aplicando o My Tox, tá? Ele é um Botox, gente, muito bom, muito bom mesmo. E assim, ele é enriquecido com manteiga de carité. Eu acho que eu já falei pra vocês aqui que o pH dele é entre 2 e 2,5, então ele sela bem, dá bastante brilho no cabelo. Ele corrige as falhas da fibra capilar, sabe, por conta de pintear o cabelo com o cabelo seco e aí desembaraça de todo jeito, acaba que quebra, aí acontecem essas falhas no cabelo, tá? Ele promove o rejuvenescimento dos fios, ele faz a reposição de massa, é uma máscara de alto impacto e é de uso profissional, tá bom? A máscara é essa daí que eu vou mostrar pra vocês. O shampoo que eu usei lá atrás, que vocês estão vendo, é a progressiva, tá? Eu deixei só pra vocês conhecerem. E ele é esse aí, tá vendo, ó, o MyTox, com essa embalagem chiquérrimo, eu acho lindo a embalagem dos produtos da MyFuse. E olhem só, ele rende muito, gente, entendam uma coisa, esse produto rende demais, porque eu tô usando muito aqui no meu salão. E olhem só, que o precinho deles é super em conta, é bem em conta. E eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição e vocês vão conferir pra vocês verem. O preço é muito em conta e rende bastante. Vocês querem saber quanto eu cobro em um Botox? Um Botox com esse MyTox aí da MyFuse, eu cobro a partir de R$70,00. A partir, é um valor inicial pra o menor cabelo. Pra fazer o procedimento que eu estou fazendo nesse vídeo, enxaguando 100%. Se a cliente quiser obter alisamento com ele, pra eu, alisamento assim, definitivo, tá? Porque ele fazendo como eu estou fazendo, ele vai alisar. Se a cliente quiser um alisamento definitivo, ficar com o cabelo lisinho mesmo, eu vou cobrar mais caro um pouquinho. Por quê? Porque eu vou pranchar com o produto, eu vou ter que fazer dois enxagos, secar duas vezes. Então, observem isso, prestem atenção pra vocês não se passarem nesse negócio, viu? O passo a passo que você faz enxaguando, ele tem que ser diferente do passo a passo que você faz pranchando com o produto, tá bom? Vamos lá. O resultado desse Botox é fios completamente alisados e sem formol. Tem esse detalhe, tá? Ele não tem formol. Os ativos dele é manteiga de karité, que devolve a maleabilidade aos fios, tem ação protetora. E é um dos principais ativos para reconstrução e nutrição dos fios. Estão vendo? E aí, outra coisa é cabelo sem frizz e sem volume. Ele tira totalmente o volume. Ele baixa o volume, tira o frizz. Você lava, depois o cabelo fica lisinho, sem frizz. Sem, sabe, sem aqueles fiozinhos pra cima. Fica incrível. Fibra capilar 100% realinhada. Eu gosto também, minha gente, de indicar pra vocês fazer esse Botox quando a cliente faz progressiva. No mesmo caso dessa cliente aí, tá? Faz o alisamento. A raiz tá começando a inchar, mas não é época ainda de retocar a raiz. Aí ela vem, faz o Botox e aí passa mais dias, consegue passar mais tempo com ele sem precisar fazer procedimentos, tá? Sem precisar vir fazer a progressiva. E aí, até onde ela aguentar ficar com o cabelo só passando o Botox, tá? Agora vamos lá pra o passo a passo do fabricante, tá? Lavar com o shampoo detox, que é o mesmo shampoo que eu usei, tá? Que é o shampoo da progressiva. E retire o excesso de água. Com o pincel, aplique o creme My Tox, mecha por mecha, respeitando 1cm da raiz. Deixa agir de 20 a 30 minutos e em seguida retire somente 30% do produto, né? Que eu falei pra vocês que eu tiro 100%, mas a marca fala que retire somente 30%. Seque e finalize com a prancha por 15 vezes em uma mecha bem fina. Recomendamos antes da aplicação do produto fazer teste de mecha. Então, como eu já falei pra vocês, eu ensino sempre isso pra vocês, que é essencial o teste de mecha. Pra você fazer um procedimento pranchando com o produto no cabelo, é essencial um teste de mecha. E aí, mas como eu falei pra vocês, eu faço enxágue 100% e eu tenho alisamento 100%. Imagine se você fizer com 30% do produto. Então, a marca da bandeira branca, porém, tem essa precaução de fazer o teste de mecha antes. É muito importante. Olhem só. Só em ter deixado a ação do produto, olhem só como a raiz tá super alinhada. E é que a raiz dela tava inchada, viu? Inchada mesmo, tem uns dois dedos de raiz, mas ela não quer retocar agora. Então, olhem só como já ficou bem alinhado, bem lisinho o cabelo. Muito brilhoso, porque ele dá um brilho incrível. Depois que eu terminei, né, de tirar, deixei o tempo de ação que a marca pede. Só que enxaguei 100%, como eu falei pra vocês, aí eu venho secando. Não aplico nada, tá? Não aplico protetor térmico, eu quero ativar o alisamento do produto. Então, eu não aplico nem protetor térmico, nem condicionador, máscara nenhuma. E isso que eu estou explicando pra vocês é referente a esse produto. Vocês, às vezes, me perguntam, ah, mas e pro produto fulano de tal, e pro outro produto? Não, estou falando referente a esse produto aqui. Não passei nenhum hidratante, nem nada, só é o produto aí. Aí você vai e me pergunta. Sim, e quando eu vou, quando eu posso lavar esse cabelo, quando eu posso tratar, em quem eu posso usar? Olha só. Depois que eu fizer essa escova e a chapinha, o produto já vai estar ativado, já vai ficar lisinho. Pode deixar a cliente lavar quando ela quiser, tá? Não tem problema. Se você quiser mandar ela ir lavar no seu salão, só pra você ver o resultado, você manda, não tem problema nenhum. Se a cliente voltar pra lavar no seu salão, minha gente, não cobrem, tá? Vocês me perguntam muito isso, porque eu faço aqui no salão, quando eu faço as progressivas que eu enche água 100%. Eu não cobro pra passar tratamento, eu já deixo incluído com o valor da progressiva. Eu pergunto a ela se ela vai vir. Se ela disser, vem, eu venho lavar aqui, eu não cobro nada por fora, tá? Eu só deixo, não tem problema nenhum de fazer, lavar e fazer algum tratamento quando a cliente volta. Não tem problema, eu não cobro nada. E aí, quem pode fazer? Olha, pode fazer em criança. Se eu sempre, é relativo, ó, porque eu gosto, eu sempre indico, apliquei em criança a partir de 12 anos de idade. Mas a criança vai aguentar os puxões, puxa o cabelo daqui, puxa dali, escova, aquece, ela vai aguentar? Se for uma criança que tem costume de fazer procedimentos no cabelo, pode fazer. Amamentando também, não tem problema, tá, gente? É um produto super suave, super tranquilo. É, gestante, eu costumo sempre fazer depois dos 7 meses, também não tem problema nenhum, é um produto super suave. E aí, eu gosto demais de usar ele, tô usando muito, vocês vão ver muito passo a passo dele aqui no canal, podem aguardar. Se você gostou do vídeo, gostou do produto, se você gostou do resultado final, os contatos pra você adquirir o produto vai estar aqui na descrição, tá bom? Usa meu cupom de desconto, que é Glorinha, é tudo maiúsculo, é só Glorinha, porém é tudo maiúsculo, tá? Os preços deles são incríveis, vocês sabem que eu só indico pra vocês produtos realmente de qualidade. E eu tô gostando muito dessa linha, tanto o Botox quanto a Progressiva. A Progressiva deles é incrível, incrível mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, eu já peço, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, que eu posto vários stories, todo santo dia. E se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações. E só um detalhe, a gente chegou a 10 mil no Instagram e vai rolar uma surpresa pra vocês por lá. Então, eu espero ver vocês lá no Instagram, porque a surpresa só vai ser válida pra quem estiver por lá, tá? Eu não posso fazer outra coisa, tem que ser, a surpresa vai ser lá. Então, eu preciso de vocês lá, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.